Então, tá bom. Bom, pessoal, bom dia a todo mundo. Nós temos 30 minutinhos aqui e eu vou tentar dar uma visão de helicóptero para vocês sobre o que a gente faz aqui no mercado de saúde e inteligência artificial, quais são as tendências, como é que anda esse mercado, afinal de contas, né? E o que que a gente, numa perspectiva executiva, consegue abstrair dessa palestra, né? Ou seja, é um tema super denso que eu tentei colocar isso de uma forma super intuitiva, bem executiva para a gente poder sair daqui com o elevator speech, né? E poder falar um pouquinho e entender para onde a gente começa a correr para quem não está ainda nesse mercado de inteligência artificial, não usa soluções de inteligência artificial e para quem já está, gerar uma série de ideias novas do que a gente pode estar fazendo que talvez use, vocês usem como uma provocação. Por que que eu ainda não faço isso? Beleza? Então, pessoal, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui, meu link do lado esquerdo, tá? Eu sou Luiz Elias, a Camila já fez a apresentação, eu sou diretor da Equilvia, da Aqui Brasil, da área de inteligência artificial e aprendizado de máquinas, tá? Eu sou a pior pessoa que eu sempre brinco para fazer apresentação, porque eu comecei a trabalhar em consultoria em 98 e a partir de 99 eu já entrei nessa área de dados e me apaixonei por isso, pegando carona na palestra do Galvão, né? E bacana que eu estava vendo aqui a questão da fé, da vivência, dos limites, do sucesso e eu sou um cara feliz porque eu realmente trabalho e faço o que eu gosto, né? Eu venho evoluído, aprendendo esses últimos 20 e poucos anos que eu trabalho com dados, né? E isso é um caminho longo, né? Ou seja, me dá um pouquinho de profundidade e conforto para poder conversar com vocês e tentar responder as perguntas que vocês vão ter hoje, tá? Passei pelas mais diversas consultorias, tive a oportunidade nesses 20 anos de fazer projetos super legais e conheci gente muito interessante, desde o mercado financeiro, mercado de varejo, produtos, indústria, tá? O mercado de oil and gas também, tá bom? Então vamos lá. Ah, e o mais importante, sou casado, tenho 47 anos, tenho dois filhos adolescentes que estão morrendo loucos aqui em casa por causa da pandemia, né? E vivendo uma vida normal aqui de pós-pandemia como vocês também, tá? Então, pessoal, para a gente seguir aqui, eu queria falar de três temas com vocês. Primeiro, eu queria dar um contexto para vocês sobre o que é a inteligência artificial, o que a gente evoluiu nesses últimos 10 anos, tá? Para dar uma visão de helicóptero para quem ainda não é um grande especialista nisso, tá? Quero falar um pouquinho do mercado, e eu vou dar um pouquinho de ênfase, pessoal, aqui do mercado brasileiro, porque quando a gente entra na internet, a gente Google, a gente vê muita informação sobre os mercados mais desenvolvidos, dos países mais desenvolvidos, né? Porém, a gente não tem tanto acesso à informação como é que está o Brasil, como é que anda esse mercado do Brasil para isso, tá? E, óbvio, o terceiro, vou falar do meu umbigo, né? Ou seja, como é que a gente está aplicando isso, ou seja, no dia a dia, nós vamos aterrissar um pouquinho esse discurso dentro dos projetos que eu estou fazendo para os meus clientes, tá bom? E vou deixar alguns minutinhos para que isso aqui não vire um monólogo, para que a gente possa trocar umas figurinhas aqui e eu possa tentar responder algumas perguntas para vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu queria começar fazendo uma provocação para vocês aqui. Eu coloquei aqui na tela três informações importantes aí desse ano, tá? E eu não vou ler as informações porque eu tenho certeza que eu acho que vocês já terminaram de ler esses três parágrafos ou estão terminando, tá? Essas informações que estão na tela, pessoal, elas contêm uma mensagem que ela é muito poderosa, por exemplo, em relação à evolução contínua das técnicas de análise de dados e a sobrevivência dos mais adaptados, e eu estou dizendo a sobrevivência das empresas mais adaptadas dessas novas culturas, tá? Então, pessoal, como é que essa parte de inteligência artificial se encaixa nessa análise com essas informações aqui que a gente tem? Se a gente pensar aqui na evolução das técnicas de análise mais simples, né? No comecinho da escala, nessas análises mais simples, a gente tem as análises descritivas, que hoje, pessoal, praticamente todo mundo já faz, que é o que a gente analisa em dados históricos, para entender o que aconteceu e o porquê, que é o BIzão tradicional, que hoje é uma commodity independente do mercado, praticamente toda empresa, Mali Mali, tem um sisteminha de BI tradicional já hoje, tá? Então, tem uma equipe sínior que trabalha em cima disso, tá? E na sequência, pessoal, o que aconteceu? A IA, ou seja, a inteligência artificial, dentro dessa disciplina de aprendizado de máquinas, que a gente chama de ML, Machine Learning, ela começa a nos fornecer algoritmos, tá? O que são algoritmos, pessoal? São equações estatísticas que, às vezes, têm regras de negócio, tá? Dentro de uma caixinha de código, tá? Para a gente ter uma melhor acurácia, por exemplo, da predição e da prescrição das ações que a gente, como empresa, tem que tomar, tá? E, pessoal, isso aqui começa a habilitar um pouquinho as empresas a ter um novo empoderamento para poder capturar o que são as tendências e os comportamentos. Então, ou seja, não só entender o que aconteceu até aqui, mas o que vai acontecer? Quais são as tendências? Quais são os comportamentos? As tendências que, às vezes, muitas vezes, pessoal, a gente não consegue identificar somente com uma análise descritiva do BI, tá? Eu vou dar uma série de exemplos de projetos que a gente está fazendo aqui. E a gente tem usado Machine Learning, inclusive, para chacoalhar um pouquinho a casa e desafiar os modelos tradicionais de análise, tá? Então, pessoal, com base nesses algoritmos que a gente está falando aqui de Machine Learning, né? Esses palavrões novos que talvez alguns de vocês estejam conhecendo pela primeira vez, a gente faz essa evolução da análise descritiva preditiva, porque a gente chama de análise preditiva, tá? Que, por exemplo, ele usa dados para prever o que vai acontecer no futuro, tá? Para quem já conhece, são os famosos modelos de regressão, modelos econométricos, tá? Ou simplesmente, por exemplo, os modelos de classificação. Por exemplo, onde eu quero classificar qual a minha carteira de clientes, quais são aqueles clientes gold, aqueles clientes, o cliente que é um bom pagador, né? E nessa nova visão, pessoal, de análise preditiva, também, nos levou a poucos anos, por exemplo, a utilização, de fato, do que a gente chama do outro extremo da escala, né? De análise, né? Que são as análises prescritivas. Então, lembrando, tinha descritiva, que é o Biaizão, preditiva, o que vai acontecer, quais são as tendências, e prescritiva, com base no que vai acontecer, para onde eu preciso ir, que ação preciso tomar, tá? Que, então, seja, não faz, simplesmente prever o que vai acontecer, mas também, por exemplo, diz para vocês, de uma certa forma, o que a gente precisa fazer a respeito de uma determinada situação. Então, por exemplo, eu vou colocar uma série de palavrões aqui, e vocês vão ficando comigo. Algoritmos, que a gente chama de NBA, né? Ou, em português, a próxima melhor ação. Que nada mais é, pessoal, do que um algoritmo que considera quais são as diferentes ações que a gente pode executar para um cliente específico, e decide, por exemplo, qual que é a melhor ação dentro de um determinado momento, dentro daquela evolução daquele cliente, dentro desse relacionamento que a gente tem com ele, tá? Em resumo, pessoal, é uma visão bastante rápida da evolução de analytics aqui nesses últimos 20 anos, mas o que eu queria deixar aqui como mensagem principal desse slide aqui. Por que a gente está investindo tempo aqui hoje conversando sobre isso, tá, pessoal? Porque, de fato, pessoal, essa área traz receita para as empresas, tá? Na pandemia, pessoal, ficou óbvio aqui para todo mundo, que deve estar acompanhado os noticiários, que, por exemplo, as empresas, por exemplo, principalmente de varejo digital, essas empresas que investiram mais e que têm os melhores motores de recomendação, elas cresceram de forma turbinada nesses últimos 18 meses, tá? Pessoal, a grande maioria das empresas, independente se é consultoria, fintech, indústria, laboratório, elas já perceberam isso, tá? E eu queria chamar um pouquinho, atenção para ser o último bullet point aqui. E eles estão disputando, esses engenheiros, esses analistas, cientistas de dados, a tapa, tá? Então, eu converso muito com os colegas dos meus heads e a gente vê a dificuldade que é hoje a gente recrutar um bom profissional dessa área, tá? Então, isso fica bastante nítido porque as empresas já reconheceram a necessidade de evoluir e o potencial de receita que essa área pode estar trazendo, tá, pessoal? Só para que vocês, dando um pouquinho mais de carne, né, nesse bullet aqui, foi uma pesquisa que foi feita na Globo, ela é super recente agora, no comecinho do mês de julho, tá? Ela foi feita com 34 grandes empresas de tecnologia, tá? Que fazem processos seletivos e ela mostra, pessoal, é um crescimento de quase 500% na abertura de vagas, né? Ou seja, para ser bem preciso, 485% na abertura de vagas para cargos dessa área de inteligência artificial somente no primeiro semestre desse ano em comparação com o primeiro semestre do ano passado, tá bom? Então, eu acho que isso aqui sedimenta um pouquinho por que é importante a gente estar falando sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. E por que a gente está falando agora que a gente precisa estar envolvido se a gente já não está envolvido dentro desse tema? Pessoal, agora é um excelente momento, por exemplo, para quem não entrou entrar. Simplesmente, pessoal, porque, por exemplo, se a gente tivesse, a gente, 10 anos atrás, nós não tínhamos disponível, pessoal, toda essa variedade de plataformas em nuvem com esse alto poder de processamento. Mesmo 5 anos atrás, pessoal, se a gente tivesse tendo essa conversa aqui 5 anos atrás, uma grande maioria das empresas ainda não tinha adotado uma cultura de transformação digital. Por exemplo, fazendo a migração dos sistemas para a nuvem, e sem ensinar o Pai Nosso para o vigário, quando você faz essa migração para a nuvem, principalmente numa perspectiva de análise, a nuvem, ela nos permite ter esse poder de elasticidade, ou seja, eu consigo escalar muito rapidamente o meu poder de armazenamento e o meu poder de processamento, porque os dados estão crescendo. Então, pessoal, olhando um pouquinho aqui para a saúde, então vamos olhar para o nosso umbigo aqui, no caso da saúde. Para eu, por exemplo, fazer uma previsão para um grupo de produtos farmacêuticos aqui, somente para o Brasil, pessoal, Brasil, nós acabamos, por exemplo, por consumir arquivos com muitos gigas de informação. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, a gente faz predição para aproximadamente um pouquinho mais de 80 mil outlets, entenda outlets ou pontos de vendas ou farmácia, é tudo a mesma coisa. Mais de 80 mil farmácias aqui só no Brasil, pessoal. As empresas, como a IQV, que é uma empresa que eu trabalho também, ela fornece, além desses dados comerciais, uma série de informações que são extremamente relevantes para esse tipo de modelo, para a gente poder fazer essa análise preditiva, que, por exemplo, são as características, aquilo que a gente chama de dimensão atributo, por exemplo, das lojas que a gente está fazendo a predição. Então, por exemplo, pode ser o perfil de consumidor daquela loja, o canal que aquela loja trabalha, qual é o subcanal, o perfil, o tamanho da loja, a localização geográfica. Então, tem uma série de atributos que são necessariamente o combustível para eu começar a trabalhar e começar a evoluir para esse tipo de análise preditiva, análise prescritiva, tá, pessoal? Um outro exemplo aqui, por exemplo, é a quantidade de informações hoje não estruturadas que a gente tem à disposição. Eu estava ouvindo aqui no começo da palestra, e isso foi, o pessoal da Colgate comentou, e foi super legal, que, por exemplo, a quantidade de informações hoje públicas que a gente tem à nossa disposição e que são fundamentais para a gente melhorar a performance dos nossos modelos. O que é performance? Melhor acurácia. Uma predição que me dá 50% de precisão é a mesma coisa que eu jogar uma moeda para cima. Eu preciso ter modelos onde eu possa confiar. E para isso, pessoal, eu preciso ter dados, tá? Eu preciso ter um volume grande de histórico de dados e eu preciso ter dados na quantidade suficiente para eu poder ter conforto nessas decisões que o modelo está sugerindo para mim, tá bom? Então, olhando aqui para o nosso mercado de saúde, um exemplo legal, por exemplo, é o sistema de saúde, é o sistema de informática do sistema único de saúde. Quem nunca ouviu falar do DataSus, né? Esse sistema de informática do sistema único de saúde, o DataSus, por exemplo, ele coleta, pessoal, um volume inimaginável de informações e ele processa essas informações sobre saúde de todo o Brasil, tá bom? Obviamente, do sistema único de saúde, tá? Então, nesse sistema, pessoal, a gente tem uma série de campos de texto, por exemplo, que não estão estruturados, que muitas vezes, por exemplo, eles mencionam quais são as moléculas, né? Eu quero dizer moléculas, quais são os produtos que são utilizados, por exemplo, no tratamento das mais diversas patologias, tá? E isso, pessoal, ajuda a gente, por exemplo, dentro da equipe e entender, por exemplo, qual é o principal exemplo, por exemplo, qual é o principal produto ou tratamento que são mais eficazes e que estão sendo utilizados pelos especialistas agora, tá? Então, isso, obviamente, é uma mão na roda para a gente poder, inclusive, levantar novas tendências de adoção, né? Então, é super bacana. Então, essa quantidade de informações que a gente vive, com o amadurecimento da nuvem, com o amadurecimento dessas, de todas as soluções que hoje a gente tem no mercado, garanto para vocês não tem mais desculpa para a gente não adotar isso, tá bom? E o mercado, pessoal? Então, vamos quantificar isso aqui. Vamos aterrissar um pouquinho aqui. Aqui eu estou falando especificamente do mercado brasileiro, pessoal. Então, olhando aqui esse gráficozinho aqui, que trata em milhões de dólares, tá? O mercado de brasileiro aqui de 2017 a 2021. Fica claro aqui, olhando um pouquinho, que a gente já está convencido da necessidade, a gente, mercado brasileiro, já está convencido da necessidade de acompanhar essa evolução de analytics, tá? Então, olhando aqui, pessoal, esse gráfico rapidinho, da esquerda para a direita, existe uma escala da taxa de crescimento anual das aplicações de inteligência artificial, tá? E o que a gente chama, na verdade, de novas gerações de tecnologias, que a engloba. Essa parte roxinha, né? Rosinha, que é a parte de inteligência artificial, a parte de blockchain, a parte de internet das coisas, IoT, né? E principalmente a questão da segurança, tá? Então, a Forrester chama isso de nova geração de tecnologias, tá? Pessoal, no final desse ano, nós estamos olhando a curtíssimo prazo, no final desse ano, tá? Essa parcela, dessa nova geração de tecnologias, vai ser responsável por 63% no mercado brasileiro de soluções de analytics, tá? Somente entre 20 e 21, se a gente tivesse essa comparação entre 20 e 21, nesses últimos 12 meses, houve um crescimento, pessoal, de 16% de aporte de investimento nessa nova geração de tecnologias, tá? Então, ou seja, ninguém tá brincando, a gente tá trabalhando com tecnologias aí bastante robustas, já bastante maduras, com muito conhecimento, e um mercado com profissionais aí muito qualificados pra poder atender vocês, tá bom? Então, pessoal, olha aqui, então vamos começar a falar um pouquinho aqui, afinal de contas, Luiz, entendi pra que serve esse negócio, como é que aterriza isso aqui? Então, pessoal, a gente podia ficar falando aqui quatro, cinco dias de aplicações, mas eu, obviamente, pelo tempo, eu separei aqui três casos bacanas, tá? Então, olhando aqui o casozinho aqui no canto superior esquerdo, do Predict and D, o que é esse cara aqui, pessoal? Esse aqui é um sistema de apoio de decisão clínica, tá? Que foi feito na Europa, foi financiado pela União Europeia, tá? E o que esse projeto fez? Ele utilizando o aprendizado de máquina, né? Aquele palavrãozinho que a gente falou no começo, machine learning, que faz parte da inteligência artificial, esse projeto, pessoal, que demorou quatro anos para ser desenvolvido, tá? Ele gerou uma série de algoritmos, por exemplo, para o diagnóstico inicial de doenças, que a gente chama de doenças neurodegenerativas. Que jossa é essa? Neurodegenerativas são, é uma palavra bonita para a gente falar, infelizmente, uma palavra muito comum que é a demência, tá? Então, com base nas evidências de testes preliminares e muitos dados que foram coletados, a gente consegue identificar de forma precoce, né? Ou seja, essa solução, esse projeto, consegue identificar de forma precoce essas doenças, tá? E, pessoal, existe uma estimativa que já está se concretizando, tá? De redução de custos na saúde do sistema europeu, 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 de 20%, tá? Ou seja, algo, pessoal, em torno de 300 euros por paciente, tá? Por a gente conseguir identificar precocemente e começar a antecipar o tratamento, tá? E, além do fato, pessoal, tem uma questão também que é difícil de quantificar, que é o fator qualitativo para o paciente. Pessoal, as pessoas que são identificadas mais cedo, elas podem ficar mais tempo em casa durante o tratamento. Então, existe um benefício no bolso, que é sensível, e também um benefício qualitativo para absolutamente todo mundo que usa essa rede, tá? Então, esse é um exemplo super legal. O segundo exemplo, pessoal, que vai estar chegando na nossa casinha logo, logo, é quem não falou da Amazon, né? Quem não conhece a Amazon, né? Então, eu queria olhar um pouquinho para vocês a segunda caixinha do canto superior direito, tá? Da Alexa aqui no sistema de saúde, tá? Então, pessoal, o que a Alexa da Amazon, né? É quem que não conhece a Amazon, né? Então, a Amazon, pessoal, o que ela está fazendo na área de saúde? Então, aqui, ó, olhando, se vocês pegarem os jornais recentes aqui, vocês vão ver o seguinte, que a Amazon sempre teve, nos últimos anos, um interesse super grande com relação à área de saúde, tá? E faz todo sentido, pessoal, a Amazon, né? Alavancar essa experiência, tá? Esse capital, essas conexões que ela tem para inovar nessa área. e desde a gestão de Medicare até, por exemplo, as cadeias de suprimento farmacêutica. Olha só, pessoal, o que a Amazon fez? Primeiro, no segundo semestre de 2018, a Amazon, ela pagou cerca de um bi, é B de bilhão, tá, pessoal? Um bilhão, não é um milhão, é um bilhão de dólares, tá? Para comprar uma rede farmacêutica online que é a PillPack, tá? A PillPack, pessoal, para quem não conhece, nunca ouviu falar, ela é uma farmácia digital, ela é licenciada para operar em todos os 50 estados dos Estados Unidos, tá? Ainda mesmo, ainda segundo, pessoal, dentro do mesmo ano, ainda em 2018, o que a Amazon fez na sequência? A Amazon também começou a anunciar que ela ia se juntar com JP Morgan, tá? Que é um grande banco investidor, para lançar uma empresa, pessoal, onde o foco ia ser cortar custos da saúde para os seus funcionários nos Estados Unidos, tá? Terceiro, ainda nesse ano de 2018, pessoal, foi uma divulgada uma notícia super legal naquela época, super interessante, não apenas para a equipe da Amazon, mas, por exemplo, para todo o setor de saúde, né? De acordo com os documentos de patente da Amazon, né? A Alexa, né? Que é o... Alexa, pessoal, quem não sabe, é o assistente virtual da Amazon, tá? Ela seria capaz de detectar até as mudanças mais sutis na voz dos usuários, ou seja, e conseguir prever se aquele usuário, ele poderia ou não estar gripado, né? É óbvio, né, pessoal? A gente começa a amarrar um pouquinho tudo isso. Então, isso é um super salto para a Amazon, por exemplo, ela entrar nessa briga da saúde. Então, primeira coisa, a Alexa, você está falando com a Alexa, a Alexa tem um insight que, ou seja, ela consegue, através da sua voz, determinar com um certo grau de confiança se você está ou não gripado, e ela começa, por exemplo, fazer recomendações para vocês. Por exemplo, desde receita de canja de galinha, tá? E ela pode até perguntar para o usuário, né, para nós aqui, se a gente tem uma Alexa, se a gente gostaria que ela solicitasse remédios para tosse, gripe e outros, né? E é claro, né, pessoal, que a gente não precisa juntar dois com dois para entender quais são as farmácias online que vão ter preferência nesse tipo de compra, né? Pessoal, para parar por aqui, ainda, e fechar esse caso aqui, a Amazon tem um grupo de especialistas hoje que é dedicado à saúde, tá? E que ela vem explorando as melhores práticas de telemedicina, telesaúde, e principalmente os registros médicos eletrônicos, tá? Que a gente, às vezes, abrevia de MR, tá? Pelo menos há dois anos, tá? Com base nesses estudos, pessoal, a Amazon lançou agora também um serviço chamado de ACM, que é o Amazon Comprehend Medical, tá? Que basicamente é um software totalmente em nuvem voltado para MR, tá? De acordo com a Amazon, Esse serviço que é o ACM, tá? Ele vasculha uma quantidade absurda de prontuários eletrônicos de pacientes, tá? Em questão de segundos, tá? E ela tem essa inteligência, né? E gera os insights que vão ser extremamente benéficos para ajudar tanto os médicos como fornecedores e os próprios pacientes, tá? Então, como é que ela ajuda isso? Por exemplo, a fornecer melhores decisões clínicas e diagnósticos, inclusive, reduz os custos de saúde, né? Porque ele apressa e adianta o diagnóstico do médico, tá ok? Pessoal, por último, eu não posso deixar de falar aqui algo que no Brasil a gente já está começando a viver e vai ficar cada vez mais maduro aqui, que é a questão da regulamentação e implementação da inteligência artificial na medicina, tá? Então, pessoal, a partir de 2010, tá? Houve um aumento no número de estudos e artigos, tá? Discutindo o papel da inteligência artificial, tá? E o aprendizado de máquina na medicina, tá? Então, os números desse tipo de artigo que a gente está comentando aqui, eles aumentaram 20 vezes de 2010 a 2019, tá? Mais de 20 mil artigos foram escritos somente nos Estados Unidos, tá? E no campo de saúde, pessoal, os principais artigos de inteligência artificial têm demonstrado apoiar uma série de especialidades médicas. Então, desde radiologia, oncologia, oftalmologia, e fazem, pessoal, a tomada de, então, gerando uma série de algoritmos que vão apoiar na tomada de decisão médica, inclusive de clínica geral, tá? E já existem, pessoal, estudos e resultados comprovados demonstrando que esses modelos estão contribuindo para quê? Por exemplo, redução de tempo de espera, melhora a adesão da medicação, por exemplo, inclusive personalizar a dosagem de medicamentos, por exemplo, como insulina, tá? Inclusive, eles ajudam, obviamente, a interpretar uma série de imagens de ressonância magnética, tá? Entre outros, tá? Então, aqui, pessoal, ainda que nós estejamos no início dessa nova era de machine learning, de inteligência artificial, os casos de uso dessas tecnologias, o pessoal, tem disparado, tá? E como consequência disso, uma série de órgãos reguladores, então, talvez vocês conheçam, o FDA, né, que é o US Food Drugs Administration, tá? E o EMA, que é o European Medicine Agency, que são as duas agências reguladoras, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, tá? Elas têm tentado lidar com essa regulamentação. De que forma, pessoal? Tanto para a questão de hardware como software, tá? Para que eles possam ser legalmente disponibilizados dentro do mercado, dos Estados Unidos, tá? No caso da FDA, por exemplo, a empresa que desenvolveu esse algoritmo, obrigatoriamente, hoje, tem que submeter para a avaliação do FDA, tá? E essas avaliações estão ficando bastante encorpadas. Então, por exemplo, no caso de algoritmos, por exemplo, de inteligência artificial, com foco em orientação médica, tá? O FDA, ele impõe até três níveis de validação e autorização, tá? Pessoal, ou seja, é muito provável que o Brasil agora deva acabar num momento bem próximo aqui, adotando algum híbrido, né, de regulamentação importado desses órgãos aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu queria falar rapidamente aqui sobre dois projetos que eu desenvolvi nesse último ano aqui, um ano e pouquinho aqui dentro da Equilvia, tá? Então, pessoal, vamos falar um primeiro um pouquinho desse projeto primeiro, que é o Mix Ideal, tá? Que muito resumidamente, pessoal, em uma linha, o que faz esse cara aqui, tá? Esse é um projeto super legal que projeta, por exemplo, qual que é o mix e a quantidade, por exemplo, de produtos farmacêuticos que uma farmácia deveria estar vendendo, tá? com base na demanda de farmácias que tem um comportamento similar de vendas, tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é isso aqui, por que isso aqui é super importante. Nessa solução, pessoal, eu queria começar dizendo o seguinte, que a gente utiliza, por exemplo, 36 meses de dados de vendas de varejo, tá? Além de mais de 30 atributos de outlets, tá? Dependendo do mercado, ou seja, dos produtos que a gente está fazendo esse estudo aqui, tá? A gente vai ter uma granularidade, como eu comentei com vocês, para mais de 80 mil pontos de vendas, 80 mil farmácias, tá? Para a gente ter uma ideia aqui do que a gente está falando, tá? Para um mercado de aproximadamente 50 SKUs, que a gente possa fazer uma análise dessa, de qual que é o mix ideal, que tipo de produto que eu tenho que colocar em cada farmácia, em que quantidade, né? A gente está falando de aproximadamente 4 milhões de projeções assim por baixo, tá? Ou seja, ele é um desafio, pessoal, essa complexidade, ele é muito maior do que somente desenhar e construir bons algoritmos, tá? Ela começa, como qualquer projeto nessa fase, na seleção dos dados, na montagem dessas bases, tá? Pessoal, não se enganem, 70, 80% de projetos como esse, ou de esforço do projeto desse, são na limpar, ou seja, nessa, que a gente chama de data wrangling, né? Ou seja, na mineração desses dados, na limpeza desses dados, na aferição da qualidade dos dados, tá? Ou seja, o motor bom precisa ter uma gasolina boa, senão isso não funciona, é a mesma coisa para essa parte de inteligência artificial. Se você tem bons dados, isso vai alimentar e vai gerar bons outputs para vocês, tá bom? Pessoal, refinar a regra de negócio, uma segunda, uma segunda lição aprendida aqui, né? De qualquer projeto, é o seguinte, além de bons algoritmos estatísticos, você tem que ter excelentes regras de negócio, não existe projeto de inteligência artificial, só com modelos puramente estatísticos, só matemáticos, então a gente tem que ter pessoas que conheçam sobre aquele negócio que a gente está falando, tá? Isso é fundamental, então além do cientista de dados, dinheiro de dados, a gente precisa ter absolutamente especialistas de mercado para que a gente possa, além de fazer a predição, a gente possa colocar os eventos. Quais são as novas tendências do mercado? Quais são, por exemplo, os novos produtos que vão, por exemplo, canibalizar produtos existentes, então isso são algo que a gente não consegue obter simplesmente numa análise matemática de um histórico, tá? E esses caras são fundamentais dentro do tipo de projeto, tá? A pessoa que entende sobre o mercado que a gente está prevendo, tá? Então, pessoal, entender, um exemplo aqui, claro, é a questão da pandemia, né? Quando, para nós agora, ficou bastante difícil os projetos de predição, porque o comportamento de compra mudou, por exemplo, um exemplo rápido aqui agora, a gente tinha um grande fluxo durante a semana de compras de medicamentos nas farmácias nos grandes centros, onde todo mundo no escritório na hora do almoço ia na farmacinha comprar o seu remedinho, né? Como está todo mundo agora com a cultura do home office, o que está acontecendo, pessoal? Houve, depois da pandemia, no começo da pandemia, uma migração dessa demanda dessas farmácias de grande centro para as farmácias de bairro. Por quê? Porque está todo mundo dentro do home office. Eu não vou até o centro da cidade, lá na Berrine ou na Paulista, para comprar o meu medicamento. Eu vou comprar aqui na farmácia do bairro, na farmacinha do seu João. Então, essas farmácias pequenas tiveram um comportamento muito alterado em termos de demanda, tá? Então, é muito importante entender não só a nuança histórica, mas a perspectiva de reflexão com relação ao contexto que a gente está vivendo agora dentro do mercado, tá bom? Pessoal, então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente, por exemplo, pode gerar de insight de um projeto como esse aqui, tá? Alguns exemplos de insights que essa solução aqui fornece. Então, começando aqui, pessoal, do canto superior esquerdo, essa caixinha verde aqui, a gente tem soluções, por exemplo, que vão dar para a gente a diferença entre o forecast, ou seja, o que aquela farmácia específica vai vender com base naquilo que ela já vendeu, versus o que é o potencial de vendas daquela loja. Então, por exemplo, se eu tenho uma farmácia que eu tenho uma venda baixa em relação a determinado produto, a minha solução, por exemplo, puramente estatística, ela vai simplesmente manter o status quo. Olha, você, o teu comportamento estatístico de tendência com sazonalidade era esse, então eu acredito que os próximos três meses, seis meses, você vai estar vendendo isso aqui. Porém, não é isso que a gente quer. Hoje o mercado está muito mais evoluído. Além de entender para onde você vai, eu quero entender o seguinte, qual é o potencial de vendas ou farmácia que você deveria ter? Então, como é que eu consigo olhar todos os seus pares que têm comportamento de vendas similar ao teu e dizer para você o seguinte, farmácia da esquina aqui da minha casa, olha, o teu status quo, a tua barra está muito baixa, farmácias que têm esse comportamento de vendas com você estão vendendo muito mais em relação a esse tipo de produto. Isso é fundamental para a gente conseguir entender, por exemplo, que tipo de estratégia a gente poderia estar fazendo em termos de distribuição logística, em termos de apoio, de planejamento logístico para essa farmácia, entendeu? Que tipo de insights isso gera? Não tem valor, pessoal. Isso é fundamental para a gente, tá? Por exemplo, outro caso, pessoal, a segunda caixinha aqui, a superior aqui, a caixinha rosa, a superior do canto direito, tá? Antes da gente começar esses projetos com inteligência artificial, a gente tinha uma segmentação das farmácias, né? E eram oito segmentos que a gente tinha feitos com base em regra de negócio, que estão corretos, né? Mas o legal da inteligência artificial, pessoal, é que a gente, às vezes, consegue processar um volume de dados e fazer sentido num volume de dados que o nosso cérebro, mesmo através de gráficos e análises, não consegue fazer. Então, às vezes, através de, por exemplo, sistemas de clusterização, a gente consegue, por exemplo, fazer a provocação do que a gente vem já segmentando de forma, de uma forma analítica, né? Uma forma descritiva, olhando simplesmente regras de negócio e fazendo segmentação. Quando a gente fez esse projeto, a gente quebrou um pouquinho esse paradigma e a gente simplificou o que é mais importante, né? Ou seja, além da solução mostrar novos insights, a gente conseguiu simplificar. A gente tinha sete, oito segmentos para esse mercado e a gente conseguiu derrubar isso para quatro. Por que é importante, pessoal? Primeiro porque a gente, e quais são esses segmentos aqui, só para dar uma ideia? A gente conseguiu classificar essas farmácias, por exemplo, nas grandes cadeias, Abra Farma, para quem é do mercado, as grandes lojas, as lojas com, por exemplo, perfil médio, as lojas pequenas. A gente conseguiu segmentar isso de uma forma inteligente e simples. Por quê? Porque, pessoal, o nosso trabalho não é só dar insight, mas é dar o insight que como é que eu consigo, na verdade, ter a maior receita simplificando e dando aquela informação que ela é pragmática, que ela é focada, que ela é cirúrgica em relação às ações que a gente precisa tomar que vão fazer sentido e que vão fazer valor, que vai mexer o ponteiro da receita. Que é para isso que a gente está aqui, pessoal. Então, esse aqui é o primeiro projeto. Eu vou passar rapidamente aqui sobre o segundo projeto que a gente fez aqui sobre ruptura. Então, o que é ruptura? Para quem não conhece, ruptura de vendas. Pessoal, ruptura de vendas, só para contextualizar vocês, é quando a gente tem a falta de um produto no momento da compra, tanto online quanto offline. Então, a gente pode escrever também como a indisponibilidade, por exemplo, de uma determinada mercadoria no ponto de vendas. Pessoal, todo o trabalho de planejamento vai por água abaixo. A gente não tem um produto, por exemplo, na gôndola, na hora que o cliente entra na farmácia ou na loja. Se a ruptura for recorrente, a marca certamente vai ser substituída aos poucos por outra marca pelos próprios consumidores. Teve uma pesquisa esse ano que foi feita pela P&G, em maio desse ano de 2021, que 40% das pessoas deixam de comprar ou vão buscar um substituto na concorrência se elas não encontrarem esse produto disponível na gôndola. Então, pessoal, e a ruptura pode ser causada por mais diversos produtos. Vou colocar problemas, situações. Então, vou colocar duas aqui. Problemas de planejamento, tá? Então, por exemplo, fatores de desalinhamento entre capacidade de atendimento e frequência de reposição. Um segundo problema muito comum também é a questão do processamento de pedidos, pessoal. Por exemplo, pedidos atrasados ou trocados, tá? Então, pessoal, esses pontos que eu comentei aqui, eles são motivadores para a gente fazer o desenvolvimento desse projeto que a gente chamou de ruptura de vendas, tá? Em uma linha aqui, o objetivo disso aqui é usar modelos de inteligência artificial para fazer a segmentação das farmácias que tem a maior propensão a apresentar ruptura, tá? Para um determinado mercado, tá bom? Então, em termos de desafio, pessoal, sempre começa com dados, tá? Você ter o dado certo em qualidade, em quantidade para que a gente possa trabalhar bem em relação a isso aqui. Pessoal, a questão da sazonalidade é fundamental para você entender, por exemplo, como é que vai funcionar a questão da ruptura. Por exemplo, quais são os produtos que são vendidos mais no Natal? Quais são os produtos que são vendidos mais no Dia das Mães? Quais são os produtos que são vendidos em férias, verão, inverno? Então, existem uma série de tendências a sazonalidades que, às vezes, os modelos estatísticos podem prover para vocês. Um exemplo curioso quando a gente estava fazendo esse projeto, nós fizemos, na verdade, uma sazonalidade para praticamente todo o mercado farmacêutico, a gente descobriu uma sazonalidade que a gente não tinha percebido, que é o crescimento, por exemplo, de vendas de gel de cabelo durante o Natal, né? Para o público feminino. Então, esses modelos estatísticos, eles dão uma série de insights, independente do mercado que você está fazendo, que são fundamentais, que às vezes a gente não consegue abstrair isso de uma análise descritiva, tá, pessoal? Então, é um projeto extremamente complexo, até porque a gente precisa de uma série de informações proprietárias, então, dados, é o grande combustível, é o grande facilitador para um projeto desse. E a minha recomendação para que todo mundo comece um projeto desse é as primeiras duas semanas de análise, façam sempre essa análise se a gente tem os dados disponíveis, aonde estão esses dados, se a gente tem esses dados de forma, de uma qualidade boa e na forma, na quantidade mínima para poder fazer uma análise dessa, tá? É fundamental para qualquer solução dessa, tá? Aqui, pessoal, alguns resultados que a gente tem em relação à entrega desse modelo. O que a gente vê aqui? Então, o quadrinho verde aqui, o canto superior esquerdo, algo super importante, que é, por exemplo, a identificação de quais são os grupos de farmácia que são prioritários, que a gente faz, por exemplo, pelo cruzamento do número de semanas em ruptura e a quantidade de vendas. Por exemplo, no quadrinho rosa, do lado superior direito, qual que é o nível de ruptura de cada um desses PDVs por rede de farmácia, né? Como é que cada rede está gerenciando essa perspectiva logística para fazer uma mitigação desse impacto de ruptura, tá? E o mais importante de tudo, pessoal, como é que isso dói no meu bolso, né? Então, eu, por exemplo, no laboratório, tenho todo o interesse em entender o seguinte, qual que é o impacto financeiro em relação a isso, ou seja, é a quantificação das perdas em real, por exemplo, que são causadas por eu não ter esse produto na gôndola, ou seja, pela perda daquela venda, tá? E mais importante, pessoal, também é o seguinte, eu vou passar aqui, que é a calculadora da ruptura que a gente chama, ou seja, e quando eu, por exemplo, e quando eu tenho farmácias que são novas, né? A gente tem 80 mil farmácias que abrem e fecham o tempo inteiro aqui no Brasil. Como é que eu consigo fazer uma classificação de ruptura para uma farmácia que ainda está nova no mercado, que ainda não tem um histórico? Então, a gente consegue através de inteligência artificial, através de modelos de classificação, por exemplo, com base nos atributos de bandeira, de localização, tamanho da loja, por exemplo, o perfil financeiro da clientela que frequenta aquela loja, a gente consegue, por exemplo, classificar aquela loja com uma boa previsão em relação ao comportamento de ruptura que ela vai ter. Isso é fundamental, tá? E isso gera, pessoal, uma série de perguntas, por exemplo, que ações conjuntas a gente poderia estar fazendo em relação ao planejamento de estoques, tá? Para aterrissar, pessoal, e último slide aqui, é por onde eu começo afinal de contas, tá? A gente começa sempre pelo problema de negócio que você está querendo atacar, tá? Então, eu coloquei aqui, pessoal, uma árvore de decisão, tá? Com base em valor de negócio que vocês possam tomar como exemplo. Então, um projeto é um projeto que tem, que você vai fazer em inteligência artificial e qual é o objetivo dele? Eu já tenho um problema de negócio, mas ele tem um objetivo como crescimento de receita ou otimização de custos, né? Então, se, por exemplo, o meu objetivo aqui, deixa eu rabiscar aqui rapidinho com vocês, se o meu objetivo aqui, pessoal, é, por exemplo, trabalhar com retenção de clientes, né? Então, está aqui, olha. Eu quero a primeira, opa, a primeira caixinha aqui verde, não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Agora sim. A primeira caixinha verde, se o objetivo é fazer a retenção de clientes, tá? Uma das possíveis alternativas que eu tenho, por exemplo, é trabalhar com projetos de inteligência artificial com melhor ação. Então, eu já tenho, hoje, maturidade, inclusive, de acordo com o problema, com o objetivo de negócio e com o valor que você precisa ter, identificar qual que é o tipo de abordagem, qual que é o tipo de projeto que poderia te trazer esse benefício, tá? Então, pessoal, começa sempre pela abordagem mais simples, tá? Muitas vezes, você não precisa ter inteligência artificial para, por exemplo, ter os insights necessários para resolver um negócio, tá? Tenha um sistema de BI que seja suficientemente limpo, completo, para que você possa ter o mínimo de informações internas e externas para poder começar a trabalhar num projeto desse, tá? E, pessoal, mate rápido os projetos, tá? Nem todo projeto de inteligência artificial dá certo. Então, é muito importante você contar com a experiência de pessoas que já têm um pouquinho de quilometragem nesse mercado para poder matar os projetos que não vão dar certo rápido para você poder puxar o próximo da lista, tá? Era um pouquinho, pessoal, do que eu queria falar nesses minutos todos. Queria agradecer aqui o tempo de vocês e estou aqui para responder perguntas, tá? Aqui meus contatos no LinkedIn. Fico à vontade aqui para conversar com vocês e a gente continuar essa conversa num outro momento.